Música 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 Oi turma, não tem o que esperar, não tem importância, cê me desculpe então, viu? Boa noite, muito obrigado, não tem o que vai, assinado em tudo que eu não sei experimento. Ah Nessu, naquela época não tinha fuckzong, hein? De o que? Fuckzong é o whatsapp da terceira geração, fuckzong é a primeira geração? Quer aproveitar pra eu mandar uma vez a faceta? Não então eu tô dando uma vez antes de ficar assim, então você vai ver como é que cê vai com a ver quem não manda com a droga, tá aé, então, facê. O arnesto nos convidou Que o samba ele mora no trás A fuma não me confia com ninguém Acordamos com uma baita, uma rei Para outra vez, vai ou vai mais E aí estamos aqui em Santa Maria Depois do show dos demônios da garoa Que sacudiu aqui a nossa querida Santa Maria Vamos falar com o pessoal aqui Para deixar o recado para os nossos telespectadores de Santa Cruz Boa noite Boa noite Quase bom dia É quase bom dia Prazer imenso estarmos aqui em Santa Maria Foi um show espetacular Uma acolhida do público sensacional Sempre assim Graças a Deus aqui foi até além do esperado Mas a acolhida foi muito legal E a gente sai daqui já com saudades, com vontade de voltar Pois é, tem uma surpresa o final do show com a querência amada Isso foi uma dica minha Que todas as vezes que o Demônios da Garoa se apresenta no Rio Grande do Sul É recebido com esse carinho, ganha gauchada Então nos sentimos literalmente gaúchos de coração Por consequência desse carinho, dessa admiração que os nossos fãs têm O Demônios da Garoa é o grupo mais antigo do mundo Com certeza Em 94 entramos como o grupo vocal mais antigo da América Latina 22 anos depois, com certeza somos os mais antigos do mundo em atividade Até dizia quando estava chegando aqui Esse aqui é o Mick Jagger aqui do samba, né? Esse aqui é o Kate Richard Eu sou sete, eu tenho sete e quatro Então eu tinha um ano quando surgiu o Demônios da Garoa Um aninho? Eu tinha um ano É, eu já ouvi o Demônios da Garoa Nasceu ouvindo o Demônios da Garoa Eu vi o Demônios da Garoa Esse foi o primeiro sucesso do Demônios da Garoa? Mulher Rendeira Mulher Rendeira Do filme? Do filme O Clangaceiro Isso aí E depois é um atrás do outro, né? Depois 51, 52 54, Saudosa Maloca Samba do Ernesto 56, Irassema 58, As Mariposas 64, Trem das Onze E aí vai pra frente Tiro ao Álvaro Vila Esperança Olha nós aqui outra vez É até um pouquinho aí E como é que é sempre tocar Se apresentar Correr por esse Brasil Repetindo essas músicas E vendo essa alegria do pessoal aí? É muito gratificante Porque A gente está colocando esse repertório O pessoal cantando as nossas músicas Num repertório Que já tem a base do repertório do Demônios da Garoa Tem mais de 50 anos De sucesso Então pra gente é uma gratificação muito grande Um prazer muito grande Em estarmos levando aí Essa bandeira da música popular brasileira aí Por mais de 70 anos E algumas canções aí que são eternas Estão cada vez melhores Você ouve o O Trem das Onze O Samba do Ernesto Parece que está saindo agora, né? É É o que o público canta, né? O que o público quer ouvir E é impressionante Impressionante Saudades da Maloc Samba do Ernesto Tem nada mais Nas Onze Do que Cinquenta e Sessenta e dois anos Sessenta e dois anos E o Adonirão Como é que entrou na história aí? Entrou em 49 49 Quando o Demônios gravava O Adonirão era um personagem do filme O Cangaceiro E o Demônios gravava a trilha sonora do filme Aí começou aquele contato Aí tudo que o Adonirão fez Passou pro Demônios Muito bem Qual é os projetos aí? Tem novos desafios ou vai ficar por aí? Não, com certeza No trem não pode parar E o nosso próximo projeto É a gravação do DVD De 75 anos De Demônios da Garoa É um projeto pra daqui dois anos Mas já começamos a estudar Tá em laboratório E a gente pretende surpreender Com um mega show Com um mega documentário Com um documento Verdadeiramente histórico Como a carreira do Demônios da Garoa Tá bom Isso aí gente Vamos agradecer essa rápida entrevista Deixar você descansar Tem mais estrada E passo fundo Tá, vamos pra passo fundo amanhã Amanhã Eu acho que eles vão a Santa Cruz em agosto Tomara Vamos ver Se Deus quiser Vamos levar os demônios a Santa Cruz Eu levaria hoje Faltando no currículo Eu levaria hoje, amanhã e sempre Porque é o segundo show Que eu tô trabalhando hoje com eles E eu descobri a América O grupo é fantástico Não sei o que eles estão achando de mim É um prazer É um amigo que tava faltando no nosso currículo E veio pra somar o nosso representante No Rio Grande do Sul Então com certeza Quem curte o Demônios da Garoa Vai ver muitas vezes o Demônios da Garoa Culpa dele Tá bom, olha aí Vamos se preparar o pessoal de Santa Cruz Demônios da Garoa Em agosto possivelmente Vamos terminar com um pouquinho Uma palinha Vamos lá Não posso ficar Nem mais um minuto Com você Sinto muito amor Mas não pode ser Moro Ei, já saiu não Se eu perder esse trem Que sai agora às 11 horas Só amanhã de manhã Obrigado Obrigado Obrigado